E aí, pessoal! Aqui quem me falou? Antes de ser todos os vídeos da Forger Vamos lá novamente, eu fiz algumas mudanças aqui Eu tirei os meus negócios de peixe Coloquei aqui pra ficar legal Aqui assim nessa linha Só que quando eu quebrei eles Eles ainda custavam caro pra fazer Então eu perdi alguns coletores de peixe O que é uma pena E tá custando... o que? 21! Por que é tão caro, velho? Custa muito caro isso aqui Eu vou botar minha câmera aqui Me pediram pra colocar a câmera aqui, porque não atrapalha Beleza? Quando for mexer no crafting É muito caro, cara É muito caro, eu não entendo por que isso, velho Eu quero fazer linha Eu tenho 51 linhas pra fazer Vamos tirar essas coisas do inventário Eu não quero elas aqui E eu tenho dois baús pra abrir Um baú, né? Mas eu não tenho chave E me falaram que isso aqui é um puzzle Deixa eu quebrar as paradas aqui Isso aqui é um minério, cara? Aqui atrás? É Isso aqui é o puzzle dos cogumelos Me falaram, tá? Algumas pessoas foram falar como é que se passa Mas eu não li Mas eu já sei como é que se passa É meio óbvio Eu acho, né? A gente tem que quebrar os cogumelos Dependendo da cor do arco-íris, né? Vamos lá Deixa eu colocar umas pontes aqui Só pra gente poder passar Tá bom assim, né? Vamos lá Nós temos roxo Eu vou quebrar tudo, na real Porque eu acho que eu quebrei alguns cogumelos Já que eles não estão aqui Aí, pronto Eles voltaram tudo Tá vendo? Eu só quero que eles voltassem A normal Porque eu acho que eu tinha quebrado um deles sem querer Vamos lá A gente tem que quebrar o roxo Não tem roxo Esse aqui seria roxo, né? Aí seria azul Verde Aí tem amarelo É um amarelo flaco É isso aqui, né? Aí vem laranja E vermelho Será que eu fiz errado? Vamos tentar pelo vermelho agora Vermelho O laranja O amarelo Tá ficando escuro Eu não consigo ver É o verde Azul E roxo Ahá Viu? Era a ordem de cima que eu tinha que fazer Só que eu não tenho chave, cara E eu não consigo fazer a chave Pra falar a verdade Tá muito escuro, né? Eu geralmente corto À noite eu não jogo com vocês Mas eu não tenho chave Porque eu não tenho um Aero Wigot Eu não tô achando o Aero Wigot Pra pegar, entendeu? Tem um aqui A gente tem um nível Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Pra pegar mais minérios Eu tô com muito pouco minério, cara Muito pouco Nós temos o Mining aqui, ó Elas dropam 40% mais de mineral Eu acho que eu vou pegar isso aqui, né, cara? Porque a gente tá precisando Tá faltando Então eu não quero ficar jogando em Mountain Off Pra poder fazer as coisas Hum Isso aqui são scrolls, né? Mas tipo, encantamentos, né? Agricultura não foi liberada Ah, falar em agricultura A gente liberou a agricultura no último episódio Primeira coisa que eu quero fazer, tá? Vai ser Pegar o nosso Nossa areia Caso que a gente vai poder fazer uma picareta melhor Né? Nossa picareta tá quase pronta Mas não é isso que eu ia falar, na real Eu preciso fazer uma pá Agora como eu faço uma pá, velho? Deve ser aqui, né? Na bigorna, né? Shovel Hum Nossa Aero Wigot Hum E agora, cara? Vazer Aero Wigot Ou fazer, né? A nossa Pá Vamos comer uma carnezinha aqui Uma delícia E... Cara É... Eu preciso de uma pimenta Vamos ver se eu acho uma pimenta lá na... Na ilha da Silhita Ana Banana Não, cara Eu preciso de uma pimenta, gente Senão não vai dar pra fazer minha picareta nova Quer ver? Olha lá Tá só uma pimenta Eu acho que eu comi uma pimenta, hein, galera? Será que tem pra vender aqui? Tem um peixe Uma flor E uma semente E... Nada que eu precise, né? E aí, pessoal Um aviso bem rápido O canal tá sendo patrocinado Pra uma nova empresa Que é a Anime Arts Brasil É uma empresa que é especializada Em venda de action figures de anime Mas além de anime Eles também trabalham com algumas coisas nerds e geeks É... O preço é muito bom Da maioria dos produtos E alguns produtos são, inclusive, de graça Você não paga nada Com exceção do frete Mas ainda assim Os produtos são muito baratos Dêem uma olhada lá Dêem uma foto Outra coisa que eu vou começar a fazer Vai ser Esses negócios de animal aqui Por causa que eu não tô usando flor pra nada, entendeu? Então tá sobrando Então sempre que eu vou flor Agora eu vou pegar pra fazer esse negócio de animal Por causa que a gente consegue pegar alguns produtos Opa Esse produto aqui eu quero, maluco Não vou deixar vocês comerem isso aqui, não O restante vocês podem comer Deixa eu deixar um pouco de comida natural Na nossa ilha dos animais A gente tá pegando muita merda Dá pra vender merda, cara Dá pra vender merda Aparentemente dá pra vender merda Ah, vou virar o exportador de merda, cara Nós estamos com muito peixe Se eu não me engano eu consigo fazer Deixa eu ver Eu não consigo fazer peixe ainda frito, cara Seria bom se eu pudesse fazer, né? Porque eu Tô com muito peixe, cara Essa comida aqui também tá sobrando É, eu preciso de inventário, cara Eu tenho que pegar uma tecnologia que dá Abre inventário Eu já sei que eu vou fazer, cara Eu vou pegar essa caveira Que ela tá parada aqui Não tenho o que fazer com ela E vamos levar ela pro museu Eu só preciso de mais alguns Algumas caveiras Eu preciso de 50 caveiras Só isso Aí, bom Pronto Agora a gente vai lá no museu Opa, ouro Senhor, ouro eu quero Pegando tudo Ter pegada de minério Não tô achando nenhum E vamos ver o que a gente consegue Te botar aqui no lugar já, né? Já foi completado Pedra Eu posso completar essa pedra aqui, né? Tô com pedra sobrando Pedra é algo que eu não tô gastando Deve ter um botão pra Tipo, você colocar tudo, né? Não precisa ficar fazendo Esse negocinho aqui Tá Farming Farming A gente pode colocar esse trigo aqui, né? Convenhamos Falta só um pouquinho Daqui a pouco eu coloco Já completo ele Eu acho que eu também posso começar A colocar algodão Porque eu não tô precisando de linha, né, velho? Tá sobrando linha Então vamos colocar algodão aqui Forager Eu não acredito que eu coloquei 50 E eu querendo Eu coloquei esse negócio Quando que eu fiz essa decisão Estúpida? Aqui não tem nada Tem só os bichinhos Quem? Mas eu não mexi nada Nesse negócio ainda, né? Esse que eu já coloquei Cara É sério É sério que não tem como Acho que é building, né? É sério que não tem como Colocar osso Em nada Osso não vai em lugar algum É isso? Mas que coisa E os meus ossos, cara? Eu já falei com esse cara Mas ele tá falando de volta As coisas Na real parece uma mulher, né? Tem um cabelo lá Um pouquinho grande Agora que eu reparei isso Tá, ela já explicou Isso aqui pra gente, né? Nossa, cara Eu já tinha reparado Que isso aqui era uma mulher? Eu não tinha visto A real parou pra pensar agora Com exceção do veinho aqui Tudo é mulher nessa ilha, né? A fada mulher O museu parece que é mulher Aparentemente, né? Esse veinho aqui É um veinho Não é uma mulher, né? Mas pode ser uma mulher com barba E tem a Ana Banana Aqui também, né? A gente tá cheia ainda, velho Tu vai ter que upar Eu não tenho o que fazer Mais um dia Esse amanhece Eu andei upando de noite Quando tava coletando os recursos E nós já temos Os nossos recursos que a gente quer Pra poder fazer Nossa pica Olha aí, tá Fodona Vamos deixar ela sendo feita E... Justo aí que eu quero pegar, cara É uma parada que o pessoal Tá falando pra me pegar Há muito tempo Mas eu não tô pegando Mas eu tenho que pegar Porque a situação de inventário Está complicada Botas e glues O que eu quero pegar É isso aqui, ó Eu até quero ver O que vai liberar Nesse lado de cá, tá? Banking Não é banco, desculpa É storage Tá? Vamos lá ver o que vai ter Liberou optics Libera lighthouse Olha que legal Dá mais luz durante a noite Olha que maneiro É bom pra visão Pra você poder ver As coisas com mais forte Com mais clareza Olha só Cheguei 3 horas de jogo No game Como é que tá meu negócio? Não tá pronto ainda Eu andei pegando alguns recursos Então com esse padrinho Tem bastante Vou mandar fazer aqui Ouro Tem bastante ouro Pra falar a verdade É... Areia Pra fazer vidro Não tem Mas acho que não vou precisar Mais de vidro não Uma coisa que eu quero ver Eu tenho certeza que não dá Mas eu quero fazer Mais uma bolsa Eu quero ver Se eu consigo usar duas bolsas Eu acho que não dá Mas alguém falou nos comentários Pra me tentar Então eu vou tentar Beleza E vamos dar essa ração aqui Ovo? Eu não sei onde é que eu uso o ovo ainda Pra falar a verdade Esse negocinho eu não quero Cadê? Nightshade Dá pra ver Pro bom preço ela Mas eu não quero Tá, olha quanta Olha quanta Quanta lápide tem aqui, cara É... Eu quero Eu preciso de lã Ou de ovo É que eu não falei Ovo eu não sei onde é que eu preciso Ou a lã A lã pelo menos eu sei Onde é que eu uso, né? Cadastro a lã Quero deixar você bem gordo Deixar você bem gordinha Aí eu dei numa galinha sem querer, né? Mas não tem problemas Cara, tipo assim Se você tiver Tipo Eu não sei se vale a pena ter tanta galinha Ou ovelha Como eu tenho aqui Porque se você só tiver uma galinha e uma ovelha Você pode dar ração E conseguir os recursos que você quer Mas agora porco, cara Eu fico chamando de vaca Mas é porco, né? Tipo Esse você pode ter um monte Por causa que são os porcos Que vão cagar, né? E obviamente Você vai precisar da Merdinha deles Pra... Ganha picareta, cara Aumenta o dano E ataca Queima as coisas Caralho Fogo Yeah, baby Não pegou fogo Eu queria que você pegasse fogo Sou muito maligno, cara Olha que legal Veio Caralho Eu vou desmatar tudo agora, maluco Eu vou desmatar tudo Tudo Chega De floresta Nessas porcarias Eu vou desmatar tudo Tudo Olha lá Não é tudo que quebra, né? Às vezes falta um pouquinho de dano Mas ainda sim, cara Isso vai agilizar muito o processo, né? Deutadoras que quebram, né? Algumas não quebram Cara, será que se eu pegar a luva Aumenta o meu dano? Porque eu acho que se eu aumentar um pouquinho o meu dano Aparentemente não Porque a minha bolsa tá aqui ainda, tá vendo? Não, mas ele aumenta Que coisa Se eu soubesse disso, cara Vou fazer mais uma dessa aqui Ah, essa aqui eu não consigo fazer Essa aqui é difícil de fazer, né? Vai pimenta Topaz Esmeralda Ah, peraí, cara Eu tinha feito Aquela era o mais mal Aí médio Aí big Ah, caralho Eu sou burro, velho Eu podia ter feito há muito tempo isso Vem que me falaram nos comentários Olha os ossos que eu preciso aqui Eu preciso de Royal Clothing Mas eu não tenho Royal Clothing É, eu preciso pegar esse Royal Clothing Pra poder fazer essa quest Dessa menina aqui Da princesa Ana Banana É, e agora também A gente tá vendo que a gente tá precisando Pra poder, né É, ter mais espaço No nosso inventário Vamos lá fazer nosso vault Vault Não tem o brick, cara Eu tinha brick, mas eu vendi Por causa que eu queria livrar do meu inventário Então vamos fazer nossas bricks Pô, cara Despausei o vídeo pra mostrar o negócio E não deu pra mostrar Mas acho que eu não liberei nada ainda Mas aparentemente tem três coisas, né Mas eu ainda não liberei elas Agora sim Finalmente está pronto Vamos lá Em Economics Vault E quero botar ele aqui, ó Vamos ver como é que funciona É tipo um baú Baú pequenininho, né Mas é um baú Vamos colocar isso aqui Que é algo que eu quase não uso No meu inventário Não sei quando eu preciso As caveiras eu quase não uso No meu inventário Coisas que eu pego toda hora Por exemplo Isso aqui eu acho que eu posso guardar Não é algo que eu pego toda hora Isso aqui também não é algo Que eu pego toda hora Você definitivamente Não é algo que eu pego toda hora Tá E isso aqui eu vou guardar Porque eu preciso fazer o craft, né Pra fazer a bolsa lá específica Eu não consigo ver agora Por causa que o negócio Tá sendo feito a fio aqui Então não dá pra ver, né Estamos com a chave Está de dia Vamos abrir aqueles baús Que eu não tinha aberto Primeiro eu quero comprar Algumas coisas que apareceram aqui Não sei o que é, cara Mas podemos comprar Vamos comprar O que é isso aqui Não sei Mistura verde Moedas Você ganha 25% mais de moedas Eu acho que é isso, né Greedy Moedas spawnam quando atacando as coisas Olha que legal Olha que maneiro É uma por coisa só, né Ainda assim É mó da hora Eu achei legal isso aqui Não sei se faz muita diferença Uma moeda, né Porque, convenhamos, né Não é muita coisa Uma moeda comparada Pra quem já tem 2 mil Mas é legal E isso aqui faz o que? Esse pergaminho aqui Building scroll I have no idea Eu acho que ele deixa as coisas prontas Eu acho que ele deixava as coisas prontas Entendeu? O que você tá fazendo Você faz Ele faz instantâneo Mas eu não tenho certeza Se era isso ou não é Vamos lá então Para os nossos baguelexes Mas não vai me ganhar não Estou ganancioso Olha o escudo, maluco 35% de chance de dar dodge Olha que maneiro, cara Por causa dele é equipado aqui, né Legal, gostei pra caramba E aqui O que nós vamos ter aqui nesse lugar? Uma lanterna Oh, que legal Dá visibilidade melhor durante a noite Isso vai ser excelente Por causa que agora eu vou poder gravar durante a noite Porque não vai ser um escuro Talvez não Talvez eu continue jogando durante só o dia Para mostrar para vocês Por causa que a noite é muito escuro A gente tá quase upando É... Deixa eu ver se eu consigo Cara, eu tô upando muito Oh, a lanterna me segue, cara Que legal Agora que eu vi isso Vamos ver se a gente consegue upar rapidão Eu tô muito rápido pra upar agora Porque, né Eu simplesmente destruo todas as coisas No meu caminho Com a minha picareta de fogo Ah, é muito da hora Isso Eu não sabia que a fada recuperava Fome Agora que eu fui perceber isso, cara Vocês perceberam que ela recuperava a vida? Eu não sabia disso, cara Nossa, esse jogo você nem precisa se esquentar muito com comida, né É só achar uma fada e pegar ela e pronto Olha lá, a gente tá quase upando Só mais algumas árvores Mais alguns recursos A gente já vai upar O esquema de quebrar sol é essencial, né Aqui também A gente já vê onde é que a gente vai gastar esse negócio aqui Será que o animalzinho também dropa dinheiro? Ele dropa Só que os animais, eles não pegam fogo Tipo Tanto esse animal quanto A Slim, ela morre em uma paulada, né Dessa picareta aqui Mas ela não pega fogo Olha lá Opa Nesse negócio aqui Ainda não Volta a pouco Pronto Bem Vamos lá ver o que a gente vai gastar, cara 15 skills, velho É muita skill É muita skill Comércio Ainda não foi implementado Moedas craftadas Valem mais, é isso? Não Itens craftados Podem vender Vale 25% mais moeda Libera bancos Você brilha mais durante a noite Libera espadas Olha que maneiro Aumenta a chance de dodge Mas é, né É, é Whatever Libera caldeirão Isso aqui eu acho que é pra fazer poções Interessante Isso aqui é pra fazer Pergaminhos, né Isso aqui não foi implementado ainda Caquinha Olha só Isso aqui é interessante, cara Peixinha Olha, os negócios vão pegar mais rápido Interessante também Isso aqui é de pegar madeira, né Eu tô com 300 madeiras, velho Isso aqui não foi implementado ainda Tem, pedras tem 10% Tem 10% de chance de dropar gemas Aumenta a chance de achar itens raros quando Cavando Cavando Hum Ballistic Desbloqueia balistas Não tá implementado ainda Mas é legal saber que eles tem plano de colocar isso, cara No jogo Isso aqui não foi implementado ainda Mas isso aqui me parece algo mecânico, né Flower Press Desbloqueia Royal Steel Royal Clothing É isso aqui que eu preciso, né Vamos lá Pra fazer aquela quest da mocinha lá Da Ana Banana Physics Power Plant Ó, a automação fica aqui, ó Ó, o Main Road aqui, ó Fio da mãe Craft itens collected themselves Ó, os itens colet... O... É isso aí Itens que você craftou São coletados por eles mesmos Essa é a tradução? Não entendi Só que eu acho que não... Eu acho que o Main Road não existe Mas eu posso tentar upar e pegar esse ponto aqui É... Pra ver, né Porque ele já era implementado na versão antiga Mas eu acho que eles tiraram o Main Road Mas seria interessante se tivesse, pra falar a verdade É... Eu acabei não mexendo com a... Com a... Com a pá ainda, né, cara Falei que ia fazer isso nesse episódio Acabei esquecendo Que coisa que eu poderia querer plantar? Droga Eu esqueço que eu... Quando eu mando fazer as coisas Eu não consigo mais mexer, cara Eu sempre esqueço disso, velho Lembra aí o que eu iria fazer, né Vamos deixar pra fazer aqui Contando pro próximo episódio E... Eu quero comprar mais uma ilha Não, eu ia comprar mais uma... Eu tenho quantas ilhas? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Só pra comprar mais duas ilhas Que me falaram que são só doze ilhas Vamos comprar mais cara então, cara, né Só tem mais duas ilhas Então eu quero comprar uma ilha cara, mano Cara mesmo Quero comprar essa ilha aqui, ó Mas eu vou deixar pra comprar no próximo episódio Deixa eu ver como é que tá a minha luz A minha luz agora... Agora sim tá legal, né Olha aí Olha o tamanho dessa luz Tá muito legal Sai daí Dá uma moedinha aí Vou dar uma moedinha Olha, ele deu duas moedas no final das contas É... Então é isso, galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantus E até Até a próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma